Música Rosinha Tá balançando Nossa Que coisa Mamãe veio trazer eu no Teclado Esse Olha Quem é que ensina isso? Quem ensina Música Música Cuidado Cuidado Você vai ser Música Vai ser Música Música Não Fica quieto Eu vou levar Eu vou levar Uou Tá legal Vai ser Não precisa nada pro Gabriel, só um cercado. É. Tem uma casa, tipo. Só uma coisa com som. É preciso uma casa, né? Porque não tem mais. Uma casa, né? É. Nós também precisamos. Aqui não tem. É tudo muito alto. Que ele parou até de vez. Agora que ele. A Vitória não quis cantar pra você, Gabriel. Olha, não doa não, cara. Pode parar. Vai parar Vai parar Devagar 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 Olha Desseúdo Cari, você segura